Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo fazer como o Yudiru Hama se sairia com os monstros de One Punch Man, então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Princesa Monstro, em relação a atributos físicos eu diria que até daria uma luta boa, mas acredito que o Yudiru, bem, ele é superior, mas ela supera principalmente desde as suas habilidades psíquicas, principalmente ao chicotear o Yudiru Hama e sim ele permitiria ser chicoteado pra mostrar, olha como eu sou poderoso, você não vai me causar dor, seria o fim do mesmo, já que o mesmo seria dominado mentalmente e nunca foi demonstrado ter uma grande imunidade a controle mental elevado, então sim, no final a Princesa Monstro tem muito mais chance de vencer o Yudiru do que o contrário. Gooms, um monstro movido pela gula que é capaz de destruir metais, se alimentar de diferentes tipos de coisas e o Yudiru teria bastante chance de conseguir lutar com o mesmo, porque ele poderia usar sua Demon Bag para enrijecer seus membros, para dificultar só um pouquinho contra o Gooms, mas eu acho que ele ainda poderia tentar arrancar um pedaço do Yudiru, caso ele tentasse com vontade. Mas Yudiru poderia usar sua experiência de combate, usar o peso e a força do próprio Gooms contra ele mesmo, do Xperm. Nesse tamaninho, o Yudiru só dava uma bicuda e acabou, mas ele tem a grande habilidade de poder se multiplicar e principalmente aumentar a sua força exponencialmente, então ele poderia, por exemplo, ficar com a força do Yudiru Hama, conseguindo dar uma luta boa e talvez vencer o Ogro de Baki, mas se ele conseguir abater o Black Sperm antes que ele chegue nesse estado, aí bem, aí o Yudiru venceria. Então, Rei do Mar é profundo. Uma luta bem interessante que o Yudiru ia querer ter, mas no final o Rei venceria o Yudiru, já que ele é bem mais forte, bem mais durável, já que ele conseguiu lutar com seres como, por exemplo, Puri Puri Prisoner, que tem uma grande força e durabilidade, assim como ele tem outros poderes e habilidades, como, por exemplo, aquela larva língua dele, que, bem, o Yudiru não teria como deter, mas ainda assim os atributos físicos do Rei é muito maior do que o do Ogro. Gyoro Gyoro. Bom, o Yudiru teria dificuldade, principalmente por causa das habilidades de precognição da mesma e também algumas habilidades, mas se o Yudiru conseguisse driblar a precognição da mesma, talvez ele desse conta. Vacine Man. Em geral, o Vacine Man teria bastante chance de acabar com o próprio Yudiru por causa da projeção de energia, força, durabilidade, capacidade de transmutar a sua forma. Bom, é, o Yudiru teria bastante dificuldade contra ele. Ventilador Demoníaco. Bem, o Yudiru tem bastante chance de vencê-lo, porque, de fato, dominação de vento e cortes de vento seriam bem chatinhos pro Yudiru, mas ele pode vencer principalmente usando sua Demon Bag para ampliar suas habilidades e, somado à sua experiência de combate e treinamento, acabaria com o mesmo. Centopeia, anciã. Deveu seu tamanho colossal aqui, tanto que quando as pessoas vão medir e falam em quilômetros e não em metros, só pra dar uma facilitada, é imensamente forte e incrívelmente resistente devido à sua carapaça juntada uma na outra, com o qual faz um escudo praticamente impenetrável, e o Yudiru não teria força para conseguir quebrar ou causar algum dano significativo na Centopeia. Talvez, se ela fosse um pouco menor, o Yudiru poderia lhe dar? Talvez, mas do jeito que ela é, não. Não tem chance dele vencer. Mezagout. Ao começar que, só nessa aparência mesmo, ele já tem uma grande força, durabilidade, capacidade de voo e outras habilidades que o Yudiru não tem profilaxia, mas ele pode se multiplicar separando essas cabeças em novos corpos e indivíduos. Então, bom, o Yudiru não só teria que lutar com apenas um, mas um exército inteiro. Marugori. Por ser um gigante de tamanha força e durabilidade, o Yudiru não conseguiria causar nenhum dano, e teria muita dificuldade em resistir aos ataques do Mez, que inclusive pode se movimentar a uma velocidade suficiente para enterrar o Yudiru. Aranha saltitante. Bem, o Yudiru consegue matar ele com uma certa facilidade, porque é só um cara que suas pernas foram substituídas por uma aranha gigantesca, mas o Yudiru já lutou com seres gigantescos, já demonstrou ter uma imensa força, que supera bastante qualquer coisa de um ser humano. É, ele conseguiria matar essa altitante com socos. Crabland. Bem, o Yudiru também consegue vencer ele com muita facilidade, porque é só um caranguejo mutante gigante, com bem as pernas de um humano comum, e só de cueca, e o Yudiru pode só vencer, por exemplo, quebrando as pernas dele, e aí depois finalizando ele com uma certa facilidade, destruindo a carapaça dele. Evil Natural Water. Bem, é uma criatura feita de água massiva, que é capaz de fazer tsunamis e ondas massivas de tamanho colossal. Talvez o Yudiru resistisse, talvez, mas também não vejo como o Yudiru conseguiria vencê-lo, tipo, no soco ou no combate mesmo. Eu vejo a única possibilidade dele abrindo um buraco e fazê-lo cair no buraco, aí fazendo uma espécie de poço, sabe? Orochi. O rei dos monstros poderia acabar com o Yudiru com uma certa facilidade, porque além dele ter atributos mais suficientes para acabar com o Yudiru Hama, ele também pode invocar vários tipos de monstros e criaturas só por ter as células monstruosas, com o qual o Yudiru não teria que lutar só com o Orochi, mas com um exército de monstros. Garou Monstro. Bom, não tem como o Yudiru vencê-lo, porque ele teria força, durabilidade e visibilidade de combate suficiente para acabar com o mês, além do mês poder dominar as forças do universo, porque ele consegue produzir explosões gama, estrelas, energia massiva, vários tipos de radiação e energia, e até mesmo poderia copiar as habilidades do Yudiru, ficando mais forte para conseguir refiná-las. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo do like caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o Android e digo tchau!